Música 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 Quebraram o vidro com a lanterna Mas não deu certo Música 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 HA 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 vocês a minha senhora em seu próprio nome Alright, state seu nome em poder Ahh, ahh, ea Ahh, aaaa Somebody wants to me, the world is gonna know me I hate the shop, it's true in my chair Somebody wants to me And I need my knee The body Tchau, tchau Um monte de boingas E quem foi o? Caga gaga 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 Vem depê na treme, treme que si É um funk dos memes Vem depê na treme, treme que si 大ado Da internet O cê pê Da internet O pé dele virou ao contrário Não tem nenhum fantasma aqui É só um carro descendo Nem me assustou Vamos ver o traste pagando o mico Esse bicho é muito chaste Como isso aconteceu? Agora que eu reparei Cadê todo mundo? O que é isso? A internet Polícia da silo Polícia da silo Poli Caralho É É É Parece que cê é esse Que ele tomou no Mario Oh Oh Agora eu tô afim de relaxar E aí E aí E aí Tchau, tchau.